Programa Evidência, oferecimento, Edessa, crescendo junto com você. Boas Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano. Estamos de volta e agora vamos mostrar pra vocês um evento que movimentou uma cidade pertinho daqui de Colatina, Ricol de Santa Tereza, onde nós estivemos há poucos dias, né? Subimos a Serra no finalzinho do mês de abril, prestigiamos inclusive uma pousada que nós conhecemos lá, a pousada São Lourenço, um lugar lindo, maravilhoso, que inclusive deu o que falar, né? Todo mundo comentando que viu minhas fotos no Face, no Instagram, realmente o lugar é lindíssimo e vale a pena você conhecer. Nós subimos a Serra pra conferir, como eu disse, todos os detalhes do Ricol 2013 lá, da Terra dos Colibris. Vamos ver? É claro, juntinhos. Santa Tereza. Além de ser a doce terra dos colibris e também uma cidade de belas paisagens, é destaque em produtos e serviços. E o reconhecimento do trabalho e dedicação é evidenciado no resultado do Prêmio Ricol de Marcas e Serviços Realize Comunicações. E esta 11ª edição mostra bem tudo isso. A noite, além de homenagear as empresas e profissionais mais lembrados, também teve homenagem especial pra um projeto que tem feito a diferença, Projeto Eco. Aqui comigo, Márcia, que vai poder nos contar como foi receber essa homenagem. Ah, foi uma emoção muito forte. O Projeto Eco é uma parte da minha vida. Eu trabalho nele como se fosse um bebezinho pra me cuidar e ele crescer. Aí, quando o Zé Paulo fez essa homenagem, eu fiquei, assim, muito feliz. Eu me sentia, perdi até o chão na hora. Eu fiquei super feliz, porque o projeto, ele começou do nada e hoje a gente tem 70 mil árvores plantadas. Nós temos 30 e poucas áreas. Então, é um reconhecimento de um trabalho bem feito. E o que representa esse projeto pra todos nós? Olha, todos que participam do projeto são pessoas que querem melhorar o meio ambiente, principalmente o local que moram. Mas é por causa da preservação da água, pra ver os dias melhores no futuro. Todo mundo, eu acho, que tá pensando ecologicamente. Vão melhorar, porque nós precisamos de água, né? Precisamos de reflorestar, precisamos de água, porque vai chegar uma hora que vai ficar difícil. Então, todo mundo tem essa consciência. Pessoas que pagam é porque querem ver resultado. Obrigado, parabéns, viu? Sucesso sempre. Obrigado, obrigado. O pessoal que é associado agradece e faz o mesmo convite que eu fiz lá, eu faço. Venham todos fazer parte dessa ideia sustentável, que é melhorar o meio ambiente. Olha, a gente vem seguindo um trabalho e participando dos eventos. É muito engrandecedor pra empresa, a gente tá aí participando junto de um evento bonito igual esse, com várias empresas, instituições, entendeu? E muito bom. Parabéns. Alguma novidade da Capel pra nos contar? Olha, a Capel desse ano ainda vai estar com muito lançamento de produtos, vai ter mais surpresa aí pra vocês. Parabéns. Obrigado. Aqui no Recall de Santa Tereza, também, homenagem pra escritora destaque. E, realmente, é um prêmio merecido, né? A Sandra já recebe há quatro anos esse prêmio. E é uma ideia que, inclusive, a gente incentiva, né? Porque a leitura faz a diferença em nossa vida. Gente, olha, eu agradeço muito, é, tanto a revista, o grupo todo que organiza esse evento, e aos teresenses, meus conterrâneos, né, que lembraram de que o escritor é uma coisa muito importante também, e a leitura, que a gente acha assim, ah, ninguém lê nada, ninguém lê nada. Mas parece que a gente tá estimulando isso aqui na cidade, para que o pessoal possa ler, conhecer sua história, sua cultura, entendeu? Eu vou tentar levar agora pra Itália também, e a quarta edição já tá pronta, aguardando ajuda aí do pessoal, pra poder imprimir o livro, mas, é, eu acho que é, eu cada vez tô mais estimulada com isso. Último título escrito, qual é? É História e Cultura, mesmo, Santa Tereza, o mesmo nome eu mantenho, História e Cultura, entendeu? É esse aí. E eu tô incluindo também, que eu tô achando muito importante, embora muitos acadêmicos não concordam, uns concordam, é que você inclua poemas ou poesias junto à história, mas eu acho interessante, porque ameniza um pouco a história. É uma coisa, quando cansa muito, você tem que colocar um meio termo aí, que é uma poesia, que você começa e depois você faz o texto, e eu acho que vai abrir mais o estímulo para que o pessoal possa ler. É isso aí. Parabéns, muitos outros livros, né, muitos outros prêmios, muita leitura pra gente. É, muito obrigada a todos, eu espero que vocês gostem do livro, que leiam mesmo, é pra ler mesmo, viu, gente? Eu tô aberta pra palestras também, e eu agradeço essa equipe aqui também do evento, que é maravilhosa, e tá estimulando Santa Tereza mesmo, pra ser um bom empreendedor, na realidade, tá? É isso aí. Família reunida com muitos motivos para comemorar nesse Recall 2013 aqui em Santa Tereza. Comemorando, empresário destaque, clínico geral e medicina do trabalho, como é receber esse prêmio? E também fala um pouquinho da sua filha que você recebeu por ela. Olha, é sempre uma satisfação, uma honra muito grande a gente ser destacado pelo reconhecimento do povo Terezense. Aqui, é claro, nós estamos representando a nossa filha, que não pôde estar presente por problemas de saúde da filha. E estamos também com o nosso filho, que é o diretor da Rádio Canaã, que também foi destaque, tem sido sempre, todo ano, destaque no povo Terezense. Nós agradecemos muito, mas de coração, eu, minha esposa, meu filho e minha filha, pelo reconhecimento do povo Terezense. Pois é, leva notícia, leva música, alegra a vida das pessoas de Santa Tereza. Com certeza, estão todos os dias no ar, levando alegria, uma programação bem eclética, bem a cara de Santa Tereza. Pois é, Rádio Canaã e muitos prêmios sendo comemorados nesta noite, então, parabéns para vocês, muito mais sucesso. E é por isso que vocês estão aí, né, todos os anos, aparecendo nas pesquisas em primeiro lugar. Obrigado. Empresária do ano, Mônica, que também recebe o prêmio de escola de inglês, uma noite de muita festa. Muita, muita alegria, muita festa. E a festa aqui, né, organizada pelo Zé Paulo, está ficando cada vez mais bonita, não é? E mais pessoas têm vindo, participado, estão todos de parabéns. Zé, como é participar dessa conquista? Sim, obviamente, tinha que estar do lado, né, da minha cara a metade, para poder estar apoiando, né, porque isso é um trabalho de longos anos, são 12 anos de escola, né, então não podia deixar de ficar sozinha, né. Certeza, o amor é para isso, não é verdade, Mônica? Exatamente. E essa noite representa bem, né, essa alegria, o amor, o sucesso. Muito, muito, estamos felizes, felizes demais, muito felizes pela premiação, pela oportunidade de participar mais um ano, não é? E pela credibilidade que a festa vem tomando na cidade, não é? Parabéns. Obrigada, obrigada. Música Que delícia de festa, mas não pense que acabou, ainda tem mais, já, já. Agora, porém, nós vamos mandar beijos especiais a quem está festejando, quem está soprando as velhinhas. Feliz aniversário para você, um beijo muito grande a todos os aniversariantes. Primeiro, para quem festejou nesta segunda-feira. Na segunda-feira, dia 6, foi o dia do Fábio Valentino Penitente Bento. Querido Fábio, um beijo para você, obrigada, inclusive, por sempre nos acompanhar. Foi dia também da Rafaela Ferman Rodrigues, de Carmen Oliveira, cerimonialista de nossa cidade, bem conhecida. Também dia de Karina Monteiro de Oliveira, do Rômulo Custódio Selante e da querida Betina Richa Monteiro. Um beijo, Betina. Feliz aniversário, tudo de melhor para você. Já na terça-feira, dia 7, foi o dia da Michele Ribeiro, também de Slane Carla Glória. Dia da querida Gabriela Maioli La Banca. Um beijo, Gabi, para você. Feliz aniversário. E também dia da Jussara Sandrine. Já na quarta-feira, festejando, hoje, dia 8, nós temos a Dayana Barroso Fernandes, equipe Ágape. Então, um beijo para você, Dayana. Feliz aniversário, tudo de melhor. Também temos Marciane Silva Gomes, Wagner Siqueira, Soraya Moulin. Soraya, um beijo para você. Muito bom ter te conhecido, viu? Feliz aniversário, tudo de melhor. E ainda finalizando, Jô Munaldi. Então, para vocês, queridos, feliz aniversário, parabéns, muitas bênçãos, muitas alegrias e, principalmente, muita saúde. Agora, vamos para o próximo intervalo, mas já já tem mais Recall de Santa Tereza. A festa foi inesquecível. Já já eu estou de volta. Realte o que você tem de melhor. Um espaço aconchegante, onde você encontra produtos de qualidade, com atendimento diferenciado. Isso somente no Espaço VIP Salão Estética, onde você é a estrela. Atravessa Túlio Margoto, número 9, no centro, próximo ao Bradesco. 3, 7, 2, 2, 1, 9, 7, 7. Fique em dia com a sua saúde na Academia Oxigênio. Academia Oxigênio. Você e sua saúde em forma. E aí E aí E aí Obrigado.